A descoberta do pré-sal mudou o modelo de exploração do petróleo no Brasil. Em termos mundiais, se eu furar 10 postos exploratórios e encontrar petróleo em 3, dá um índice de sucesso de 30%, isso é um resultado muito bom. No pré-sal, o índice de sucesso tem sido na faixa de 80%. A discussão, então, passou a ser como distribuir toda essa riqueza. Principalmente na educação, principalmente, porque é o que o país está precisando. Dividir entre os estados e ser aplicado no povo. Para a educação e para a saúde. Atualmente, o Brasil produz 2 milhões de barris de petróleo por dia. Com a extração do pré-sal, o salto será para 6 milhões de barris. Royalty é o imposto que o governo cobra pela extração do petróleo no Brasil. Os governos dos estados produtores do pré-sal querem que o dinheiro dos royalties fique apenas com eles. Mas será que isso é justo? A camada do pré-sal se estende de Santa Catarina ao Espírito Santo. Justamente nos estados de maior renda per capita do Brasil. A cada reunião do Congresso Nacional, o que nós estamos assistindo, é uma guerra entre municípios, uma guerra entre estados, descolado de um projeto nacional. Por isso que nós respeitamos os estados produtores. Na nossa opinião, ele tem que ter realmente percentuais diferenciados, mas não pode ser percentuais diferenciados que inviabilizem uma justiça social e inviabilizem um projeto nacional. A Comissão de Educação do Senado aprovou o projeto de lei que destina 50% dos recursos do Fundo Social do Pré-sal para a educação. A matéria do senador Inácio Arruda aguarda seis meses votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Na Câmara, a proposta de destinar 10% do PIB para a educação foi aprovada por unanimidade. Porém, na hora de votar 100% dos royalties para a educação... No momento que nós temos a chance de colocar uma fonte de receita para a educação, o Congresso renuncia a isso. Quer dizer, não aprova o nosso projeto, aprova o projeto do Senado, onde o dinheiro fica solto e não necessariamente vai para a educação e nós não sabemos nem que finalidade vai ter. Nós estamos apresentando essa semana uma carta aberta à presidenta Dilma em nome dos estudantes brasileiros, esperando que ela, regulamente, de que para chegar aos 10% do PIB para a educação, o principal caminho que o Brasil deve estabelecer são os 100% dos royalties e os 50% do Fundo Social do Pré-sal para a educação. E eu insisto, nós estamos antecipando uma riqueza que as futuras gerações não vão ter. Os nossos netos não terão acesso aos royalties de petróleo. O que é que nós vamos deixar para o Brasil de amanhã? Se nós vincularmos a educação, nós já somos uma grande nação, somos a sexta economia do mundo, seremos verdadeiramente um país desenvolvido. Não há país desenvolvido sem educação de qualidade. E não basta simplesmente dizer que nós temos uma meta de aumentar para 10% do PIB os recursos da educação, se não houver uma fonte concreta que garanta que isso vai acontecer para o município, para o Estado e para a União.